A Prefeitura Municipal de Caxias tem sido parceira de todas as entidades, vocês falam do SESA, vocês falam do SENAI. É importante que a Prefeitura entenda que trazer empresas para cá, para o município da geração de emprego e renda e, consequentemente, fazer valer a lei a nível nacional, que é uma lei federal, é como valorização do menor aprendiz, que é colocar no mercado de trabalho e oportunizar todas as pessoas com primeira oportunidade, com primeiro emprego na valorização e, consequentemente, nessa adaptação e, porventura, aquelas pessoas que realmente se qualificarem dentro do campo profissional, força a ter a oportunidade. Sentamos agora há pouco com a nossa coordenadora da Juventude, a Kátia Braga, e determinamos a ela que a gente pudesse estar ouvindo, estar sentando com todos eles, com todos os nossos jovens, para ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Não adianta absorvermos só aquilo que a gente pensa, só nossas ideias. É necessário que possamos escutar aquilo que vocês passam, como vocês passam. A gente só vai resolver os problemas se a gente realmente conversar com aquelas pessoas que entendem o problema e que vivenciam o problema. Nós não somos detentores da verdade. É necessário, democracia é isso, é necessário que você escute cada um um ponto de vista e a gente possa absorver, ter uma apanhada e poder contribuir. Mas desde que o município não se fuja da responsabilidade de colocar em prática e exigir que as nossas empresas que estão se instalando em Caxias, como todas aquelas que estão instaladas, a aplicação da lei federal, que é onde valoriza e respeita a oportunidade do menor preguiça. Bom, qual a sua visão com relação à lei da preguiça? Não ouviu. Qual a sua visão com relação à lei da preguiça? Bom, a nossa visão é macro. Quer dizer, toda lei que é feita, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser melhorada. Mas o que importa para a gente é que ela teve uma iniciativa, ela teve um princípio. E à medida que o mundo vai mudando, vai se modernizando, a gente precisa estar melhorando cada vez mais. A gente vai vivenciando a realidade de como ela tem que ser. Então, assim, o nosso âmbito geral, a nossa visão é de que ela veio para ajudar. Ela basta que a gente exija a sua aplicação. A aplicabilidade desta lei é de extremamente importância para que nós, para que vocês, para que nós, o poder público, possa colocar em atividade, para que vocês que participem e desejam de oportunidade, possam crescer na vida profissional. Eu sempre digo que muitas vezes a gente precisa de oportunidade. E que muitas vezes será apoldada, será restrita. Mas que essa lei era bem para o prêmio beneficial. Mas nós entendemos também que poucas leis são colocadas em atividades. É necessário que a gente sente, que a gente exija. É necessário que a gente faça a nossa parte. Não só chegar e cobrar que outros façam a cobrança da lei. É necessário que vocês que fazem parte dessa classe, em que precisam dessa oportunidade, possam acertar com o poder público, possam discuti-la. Se tiver que melhorar, possam melhorar, contribuindo com informações e para que a gente possa sentar com essas empresas, sentar com esses órgãos federativos e possa exigir a sua aplicabilidade. Se assim fizermos, eu tenho certeza que, gradativamente, nós vamos estar contribuindo para que cada vez vocês possam ter muito mais espaço. Sobre a divulgação das vagas do melhor aprendiz, durante nossas visitas a gente viu que o SESI, mesmo estando dentro das normas, ele consegue divulgar muito bem para todos os jovens de Caxias. Só que já no caso do Senac, no qual as empresas que fazem a seleção dos jovens, a própria divulgação fica meio complicada, porque a própria empresa vai atrás dos jovens, então acaba que não divulga tanto. Aí a gente quer saber o que o município pode fazer a respeito disso. É como eu disse, o município tem sido parceiro. Ele não é o autor da lei, mas ele pode contribuir na aplicabilidade dessa lei. É necessário que a gente possa estar sempre conversando, porque, às vezes, a gente acha que o mais interessado está afastado disso tudo. E a gente precisa entender que a gente precisa estar mais junto, mais coeso com o mesmo objetivo. E como você acaba de relatar, é bem verdade, a gente precisa divulgar, dar uma amplitude maior a essa divulgação. Para que essa amplitude esteja tão grande quanto a gente deseja, a gente precisa começar a exigir do poder público que essa aplicação seja mais constante. Consequentemente, a gente possa estar sentado com essas empresas que podem contribuir com isso, que possam exigir disso, porque o município faz sua parte. Quando a gente abre espaço na redução do imposto, na contribuição para que essas empresas possam se plantar dentro de Caxias, a gente impõe alguns pré-requisitos, algumas condições de que o menor aprendiz tenha esse espaço. Mas, automaticamente, a gente espera que o SESI, que o SENAC realmente possa ser mais efetivo. E a gente quer fazer parte dessa parceria. Nós fazemos parte, nós queremos tornar mais amplo este conhecimento. porque, muitas das vezes, o menor aprendiz realmente não tem o conhecimento dessa lei ou da valorização, de exigir os seus direitos. Na verdade, nada mais é, nada menos do que exigir o direito que lhe é permitido. Então, a prefeitura tem que estar presente e eu concordo com isso, a gente precisa estar mais próximo da nossa centro de juventude, da nossa coordenação da juventude. Nós precisamos estar mais pronto do poder público para fazer valer aquilo que nós temos direito. Vocês só exigem aquilo que, realmente, vocês têm direito. É necessário que a gente entenda dessa forma, eu, como gestor público, entendo, me coloco à disposição de vocês, eu sempre digo que não sou o detentor da verdade, a gente cresce cada dia mais, tenho uma frase com o princípio de vida de vocês. Ninguém tem tão pouco que não posso ofertar e ninguém tem tanto que não possa receber. Trazendo isso para mim, eu não tenho tanto conhecimento que não posso receber de vocês. Eu posso sim. Desde que a gente sente, de que a gente se entenda, de que a gente formule o mesmo pensamento e cobre de todos os responsáveis, realmente, a verdadeira aplicação dessa lei como valorização e respeito ao menor aprendiz. Senhor prefeito, em relação à ampliação de vagas de menor aprendiz, qual a sua opinião em questão disso? A minha opinião é que a gente precisa ingressar no mercado de trabalho, toda a população como geral. Mas o menor aprendiz como se, ele precisa de uma oportunidade, do primeiro emprego, de mostrar o quanto ele tem importância na nossa sociedade. Já que o jovem, aos 16 anos, ele tem o entendido, escolha de seus representantes, a gente deve também valorizar com a oportunidade não só de escolher os seus representantes, mas a oportunidade de conhecer o seu futuro, de propagar o seu futuro, de continuar sonhando. Então a nossa ideia, a nossa perspectiva, o nosso pensamento é de estar sempre sentando com vocês, gerando oportunidade, cobrando a aplicação da lei e fazendo com que vocês realmente tenham a primeira oportunidade. O pequeno aprendiz, essa lei veio, mas veio para ficar, mas é necessário que a gente exija essa aplicação. A gente não pode, no primeiro momento, acreditar que já está tudo bem cruzar os braços. É necessário que a gente continue lutando. É necessário que a gente sente, que a gente discute, discuta e que a gente procure as verdadeiras saídas para os problemas. Todos os dias, temos centenas de problemas na vida da gente. Mas é necessário que a gente tome consciência que se Deus colocou e a gente está vivo, é porque nós somos capazes de vencê-los. Então o município está de portas abertas para um vírus, para trabalhar juntamente na assistência social, no centro de juventude, na nossa coordenação de juventude, para buscar ideias daquilo que vocês vivenciam, daquilo que vocês precisam melhorar. E através dessas ideias, procurar colaborar com o governo federal na amplitude dessa lei, na melhoria dessa lei e, acima de tudo, exigir que essa lei realmente seja aplicada com total transparência, com total divulgação. É isso que a gente precisa, através desse momento que a gente passa aqui e agora, que isso torne cada vez mais público o direito do pequeno aprendizado. O direito de que a oportunidade tem que ser dada, de que a lei tem que ser valorizada, tem que ser respeitada e que as empresas possam instruir no seu quadro de funcionário, essa oportunidade ao aprendiz, dentro do município de Caxias, é o que a gente espera e o que a gente vai lutar. Contem com o apoio da prefeitura, contem com o nosso apoio e toda assistência, para que juntos nós possamos realmente buscar o objetivo que vocês buscam neste momento, que a gente possa sonhar e concretizar esse objetivo, que é uma oportunidade não somente para vocês, mas por todos aqueles que são considerados nessa faixa etária de idade e que lutam pelo seu objetivo. Senhor prefeito, nós sabemos que a prefeitura pode ofertar essa faixa de melhor aprendiz. O que você acha de ofertar essas possíveis várias? Nós estamos trabalhando para isso. Veja só, hoje a ingressão no serviço público legalmente é feita através de concurso público. Quando você seleciona o concurso público, todo mundo é igual perante a lei. Aí a lei não pode intervir junto ao órgão público na aplicação de uma contratação, porque a ingressão tem que ser através de concurso e no concurso é aquele que melhor se sobressair nas suas provas. Mas o município pode sim intervir e ajudar. É cobrando essas empresas para que ela tenha o certificado do pequeno aprendiz, para que ela tenha direito à sua redução de imposto. É cobrar dessas empresas para que realmente possam dar oportunidade ao pequeno aprendiz. É isso que nós temos feito. Inclusive, com a vinda agora do Matheus com a Caxias, que irá gerar mais de 300 empregos diretos, nós vamos exigir que essa aplicação seja colocada na sua abertura. Que todos vocês tenham a oportunidade, percentualmente dentro da sua faixa, a oportunidade de trabalho. Claro que a oportunidade a gente busca, mas a permanência não depende da lei. A permanência depende da desenvoltura do trabalho, da dedicação de cada um. Mas o município pode sim melhorar suas atitudes na cobrança, na aplicação dessa lei. Eu assumo esse compromisso com vocês. Escutando aqui que o município estará muito mais, cada vez mais presente. O município está muito mais apto a poder ajudá-los e a contribuir. Para que nós tenhamos sim a oportunidade de ingressá-los no meio de trabalho, para que vocês possam dar ajuda e contribuição na sustentabilidade da família de vocês e no futuro bem próximo criar a própria família. Tenho a certeza e a convicção de que o município sim, pode, deve e vai agir para que a aplicação da lei seja executada dentro do nosso município. Sobre o primeiro emprego, a gente sabe que em nível nacional, em nível estadual, o Estado faz parceria com a empresa ele entra como forma de pagar o salário do menor aprendiz e garantir o emprego dele. Aí a gente queria saber se o município pode fazer esse tipo de parceria para garantir a base do menor aprendiz. Sim. É importante, tudo a gente tem a lei de diretriz orçamentária. A gente precisa dizer com o que e o que nós vamos gastar no ano seguinte. A gente precisa implementar isso na lei e contribuir para que essa parceria seja feita entre o governo municipal e as empresas. Para que, posteriormente, as empresas assumam também o compromisso de manter no mercado de trabalho o pequeno aprendiz. O primeiro emprego. Não é só a prefeitura colocar como forma de obrigação o pequeno aprendiz, o primeiro emprego no mercado de trabalho. Após esses meses em que o município poderá, como o Estado, atua, aí, posteriormente, a empresa o afastá-lo. Isso não resolve a vida da gente. A gente precisa ter aquelas empresas que assumam o compromisso de que após a gestão pública, após a intervenção do poder público na oportunidade do primeiro emprego, elas tenham a oportunidade de continuar a sua vida profissional. Mas iremos, sim, sentar com essa equipe do setor financeiro, sentar com essa equipe de trabalho, para que, juntamente com vocês, nós portamos a abrir botas e oportunizar o pequeno aprendiz com a primeira oportunidade de emprego. Você está falando pequeno aprendiz, é menor aprendiz. Bom, sabemos que é a indústria de chuva de revolucionários. Sabemos que é a indústria de chuva de revolucionários. Com isso, há uma maior chance de ajudá-los para o jovem aprendiz, já que há um início que está segurando isso. O curso é perfeito para trazer indústrias, indústrias, inclusive para o nosso município. Bom, pergunta extremamente importante para todos aqueles que vivem aqui e que sonham com essa oportunidade. Porque só vamos dar uma oportunidade ao jovem aprendiz, se realmente as indústrias virem se instalar. Não adianta a gente planejar, planejar, criar leis, se não tem comércio, se não tem indústria para oportunizar vocês isso que vocês desejam. Primeira coisa, nós precisamos tirar a imagem negativa que a cidade tinha. A cidade lá fora, ela tinha uma imagem muito negativa. Todas as vezes que aparecia nas redes nacionais, era de uma forma negativa. A gente resgatar a autoestima de nossa cidade, mostrar o quanto nossa cidade é bonita. Nossa cidade de grandes poetas, Gonçalves Dias, Vespasiano Ramos, Coelho Neto, de Águas Cristalinas, da Guerra da Balaiada, tem tanta coisa ruim na nossa cidade. A gente precisa externar isso, gerar curiosidade e fazer com que essas empresas possam ir se instalar em Caxias. Da mesma forma, a gente arrumar formas atrativas para que essas empresas venham para cá e tenham redução dos seus impostos. Porque a empresa, para mim, para o município, ela também precisa ter alguma atração. E a atração que o município possa oferecer é essa redução dos impostos municipais, bem como uma parceria com o governo do estado, isentá-los ou amenizá-los no ICMS, que são os impostos estaduais. A gente tem conseguido, de certa forma, abrir alguns caminhos. A gente tem conseguido trazer para Caxias essas novas oportunidades. E eu tenho certeza que agora, com esse novo empreendimento, que é o Mix Mateus, isso abre caminho para que novas empresas possam ir se instalar. Mas o principal ponto é a gente tirar a imagem negativa. Nós tiramos a imagem negativa. Hoje, a cidade tem uma autoestima. É a cidade do Natal Iluminado, é a cidade das grandes praças, do Mirante da Balaiada, que é uma obra que não está em Caxias, mas está em todo o território nacional. Quer dizer, essa curiosidade que a gente propaga dentro do nosso município, gera também a curiosidade de novas empresas virem se instalar em Caxias. Estamos em conversa constantemente com o secretário de Indústria e Comércio do estado do Maranhão para que o nosso polo industrial possa realmente funcionar, possa sair do papel e possa gerar oportunidade. Estamos trabalhando. Todos os dias, amanhã, terça-feira, dia 6, vamos receber novos empresários que estão vindo para Caxias para a implantação de energia fotovoltaica, energia solar. Estamos tentando abrir caminhos. É evidente que todos os municípios tentam buscar o mesmo caminho. O momento é de crise e as empresas só se implantam em cidades que possam ter retorno. E a cidade de Caxias é uma cidade totalmente inentável e que gerar oportunidade. E, consequentemente, nessas oportunidades, trazer esse espaço para os jovens aprendizes, o que a gente fará com que essa lei tenha execução, e o que irá nos cobrar dessa empresa, nessa parceria, para que realmente isso possa acontecer o mais breve possível. Só agradeço. Só agradeço. É isso. É a expulsão de vocês.